Quando eu era puto, eu não sabia que todos os pais não eram blacks e todas as mães não eram brancas. Está a perceber? É uma cena que eu tive de compreender. A um certo ponto, já, não, os deles, já, são de outras cores. Aqueles são os dois da mesma, tipo, todos estes conceitos, tipo, não foram, como é que eu ia dizer? Não foram postos na minha cabeça da maneira normal. Olha lá a tua ligação com Angola. Meu pai é angolano. E então cresci numa família angolana, né? Metade angolana. O que é que vocês ouviram em casa? Nada. Nada? Não, não, não. O meu pai, tipo, imagina, ele sempre foi um gajo, bué... Bué presente, sempre esteve, bué, lá connosco, mas muito ligado ao trabalho. Eu, pelo menos, associo, assim, à minha leitura dele. E então, tipo, pouco ao divertimento, pouco ao sair à noite, pouco à festa, pouco à música. E, inclusive, eu ter começado a minha carreira de músico foi uma cena que fez ele reconectar-se com a música que ele gostava de ouvir quando era puto, reconectar-se com esse prazer de ouvir música. Mas, mas, já, eu não tenho memórias de ouvir nem música portuguesa, nem música africana em casa. Mas, por exemplo, as tuas músicas, e muito tudo fazes, há muito tempo simples fazes, mas, por fato, é música angolana. Aquilo é algo que sai de ti naturalmente, ou porque existe algum tipo de influência que não em casa, mas, por exemplo, amigos ou assim, dentro da comunidade angolana que te fez buscar as referências. Eu acho que é uma cena que está dentro de mim, mas que, honestamente, vem muito da minha curiosidade de descobrir as minhas raízes. É isso que eu digo sempre, tipo, eu tenho sempre um bocado de dificuldade de toque música angolana, por exemplo, com amigos meus. Porque eu não tenho essa cultura de festas ao sábado, festas ao domingo, de estar a dar música. Eu não tenho isso, estás vendo? Tudo o que eu fui descobrindo, eu fui descobrindo como trabalho de casa, estás vendo? Como uma cena de eu ir para trás. Sei lá, como músico eu acho que também tu, como é que eu ia dizer? Uma das maneiras como eu vejo os músicos é fazer música, ser artista é um exercício de tu te descobrindo a ti próprio e a tua maneira de te expressares. Sendo o mais tu possível, acho que quanto mais tu conseguiste ser tu próprio sem... Influências? Sim, sem cedeis muito à influência do mercado, do que é que está a funcionar neste momento, esse tipo de coisas. Mais as pessoas te compreendem naturalmente. E então, ou seja, o descobrim-me a mim próprio, parte disso é eu pesquisar e descobrir a música angolana. Então, com essa base, é só a música angolana que você levou, tipo, vós buscar música africana no todo ou devido ao teu pai focaste na música angolana? Não, não diria que há um foco específico na música angolana. Tipo, a música de Cabo Verde eu acho que também tem boa influência, se calhar até ouvi mais música Cabo Verdeana a crescer do que música angolana porque é uma música muito presente. Mas acho que há uma, como é que eu ia dizer, há uma estética... O que eu procuro é mesmo o que eu gosto. Ou seja, honestamente, está muito ligado à minha criação, daí que quando eu pego, tipo, uma guitarra acústica para soar daquela maneira específica, é daquela maneira específica por causa do meu gosto. Por exemplo, mesmo se falarmos de música brasileira, eu cresci com um boi... Não é que cresci com boi amigos brasileiros, mas eu vivi com muitos amigos brasileiros. E então, sempre que eu estou a fazer alguma coisa que se relaciona com música brasileira, para mim é um feeling boi específico o que eu estou a procurar ali. Mas sim, mas tem muito a ver com a minha própria forma de ouvir e de gostar e de me ligar com as coisas, quer dizer? É, o que que tu ouves de dia a dia? Já tem uma candidatura que fala, ah, porque eu não ouço a música todos os dias, há outros que dizem, ah, porque eu ouço a música todos os dias e consumo mesmo. O que que ouve no teu dia a dia? Ouve muita música, não ouve nada. Varia boi. Uma das cenas que eu mais, tipo, invejo nos outros trabalhos é que os outros trabalhos podem ouvir boi música. O meu trabalho, como eu estou a maior parte do dia a fazer música, eu não posso ouvir tanta música. Tipo, não tenho, não há tempo, saco a cabeça já cansada. O meu artista mais ouvido do último ano é Burn a Boy. Tipo, os últimos dois álbuns de Burn a Boy, para mim, tipo, esquece. E a sensação de quantos anos é que ele está à nossa frente e à frente do resto do mercado, tipo, em termos de estética, em termos de escrita, em termos de melodias. Tipo, atualmente eu acho que é o meu artista, talvez o meu artista preferido, um dos mais ouvidos. Mas é interessante porque, imagina, há crescer e eu curti a dar-vos este contexto porque eu acho que é importante e acho que diz muito sobre a minha música e sobre o que eu faço, que é, é, eu cresci numa bolha que eu acho que não existe na realidade, mas que eu acho que é o futuro, ok? Eu acho que eu cresci no futuro. No sentido em que o meu pai veio para cá com dez anos, tem seis irmãos. Todos os seis, alguns são tias, outros são tios, todos casaram com portugueses brancos, ok? Todos os meus primos são, tipo, tonalidades diferentes, não temos dois da mesma cor. E à nossa mesa sempre foi natural, tipo, sentarem-se pessoas de todas as cores, que vinham de todos os meios. E claro que, de certeza, isto é um ponto de vista de criança, não é? Mas de certeza que eles tinham as mocas deles uns com os outros e não sei o quê, mas do meu ponto de vista isso eram coisas completamente naturais. E eu, tipo, eu adolescente estava a ouvir, tipo, ainda hoje estava a ver a entrevista, o adolescente estava a ouvir Linkin Park, como estava a ouvir, tipo, Neo, como estava a ouvir, e eu não podia dizer aos meus amigos, tipo, do Metal, que estava a ouvir, não é? R&B, e os do R&B, tipo, estranhavam eu estar a ouvir, tipo, Moonspell, e a mim, eu cresci numa bolha que, hoje em dia eu olho à volta e percebo que é estranho, tipo, ou que não é assim tão comum, mas essa dualidade é o que eu sou, não é? Tipo, é, sei lá, eu digo sempre uma cena que é, tipo, eu quando era puto, isto é uma cena de mix race, tipo, quando eu era puto eu não sabia que todos os pais não eram blacks e todas as mães não eram brancas, está a perceber? É uma cena que eu tive de compreender, a um certo ponto, já, não, os deles, já, são de outras cores, aqueles são os dois da mesma, tipo, todos estes conceitos, tipo, não foram, como é que eu digo, não foram postos na minha cabeça da maneira normal, e então eu sinto que na música, eu estou constantemente, tipo, a tentar descrever esse mundo que eu já vi, porque eu nasci nele, e eu acho que esse mundo vem aí, mas ainda não chegou. O que é música portuguesa? Isso é, isso é uma pergunta clássica, temos de, temos dando peco, eu acho que, olha, curiosamente, a primeira cena que me fizeste pensar foi logo a cena que tentava ser discutida de, da cota de música portuguesa na rádio. Sim, já vi. Que é uma questão bem interessante, não é? Porque tu, o que é que é música portuguesa, não é? Quando tu aumentas, quando tu lutas pela cota, o que é que é, quem é que passa nessa, né? Nesse, nesse filtro ou não? Eu acho que é bem curioso. Ou seja, eu acho que, não quero dar muitas voltas, mas eu queria dizer primeiro que, eu acho que música Tuga pura não existe, tal como música africana pura não existe, toda a música vem de toda a música e por aí fora. Há as músicas que nós associamos com o fado, não é? Porque estão aqui há muito tempo e, tipo, ganharam essa, fazem parte do branding, né? Fazem parte do branding do país. Sim. Mas eu acho que, eu, 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 eu acredito, é que, que a riqueza, especialmente culturalmente em Portugal, está muito ligada à multiculturalidade, como sempre teve, na verdade. E, e, e acho que há, ainda há pouco, como é que eu ia dizer, acho que as pessoas individualmente sabem, mas a, a consciência coletiva, o grupo, não, quando o turista chega ao aeroporto, ainda se diz fado, quando é uma, física é coisa aqui, fado. E, e acho que isso, isso é uma coisa que gradualmente vai mudar. É assim, lá está, da minha experiência, tipo, desde que eu, desde que eu comecei a fazer música com, com amigos, com pessoas com quem eu cruzava, é bem natural, tipo, em Portugal, estás num estúdio com, com pessoas de três continentes. Rápido, não é? Tipo, o Last é, é metade brasileiro, o Papillon, o, tantos artistas com quem eu, tipo, me vou cruzando e, e, ah, e tu, e, como é que eu ia dizer, a música não, não é uma coisa que precisa de, de vir, como é que eu descrevo isto? Quando eu começo a fazer uma música, eu não sei como é que ela vai acabar, eu não tenho a intenção de, olha, vou fazer uma música que vai ser, bue, afrobeat, ou tenho uma música que vai, não, tipo, eu estou sentindo uma cena, como é que eu passo esta cena, como é que eu faço esse feeling de sair das colunas? E há muitos caminhos, não é? Tenho muito conhecimento e as pessoas que estão no estúdio comigo têm muito conhecimento para atingir isso. Ah, mas para ir de volta à tua pergunta, eu acho que a música portuguesa do futuro é uma música portuguesa que é filha de todos os palops, certo? É uma inversão da ideia, não é? Não são os palops que são filhos de, não é? De todo o imperialismo e por aí fora, mas o Portugal atual é uma porcentagem gigante de, não é? De, 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 como eu, filho do angolano e filho do português, filho do brasileiro e filho do português, filho do cabordeano e filho do português. E eu filho só de um, eu filho só de um, e eu acho que essa junção é o futuro da música portuguesa e acho que vai buscar a todas as influências que estão ligadas a ela e no fim do dia é o feeling, mano, eu sinto que é que, eu não quero dar grandes reveals, mas eu sinto que é que tu consegues fazer o feeling do fado sem a guitarra portuguesa, tu não precisas dos clichês quando tu compreendes o feeling das cenas e eu acho que a música portuguesa caminha para aí, para um sítio onde naturalmente, eu imagino bem isso nos meus álbuns, tipo, naturalmente poder entrar, tipo, no mesmo álbum entrou o Matias Damásio e entrou, tipo, o o caminho da nossa música é para aí. Não quero ser injusto dizer isso, mas hoje em dia, se calhar podemos dizer que a música portuguesa deixa de ter aquela identidade que nós temos que a própria portuguesa que faz. A pália não é português, a pália não é português. Há muitas questões da música que, de fato, a pália tem que comparar facilmente ao Morna que até tem que haver, só com BPMs, se calhar diferentes, não é? E se calhar foi nesse feeling, se calhar futurista teu, em que quando lançaste depois o Free Food Take, depois o Yeah Forgiven, depois o The Heart of Sawing Down, foi nesse feeling que tu lançaste, gradualmente, esses trabalhos, de que, ok, tu tens de fazer música, não importa o que tu tens de fazer, o que tens de fazer, o que tens de sair, o que tens de sair, o que tens de fazer? Sim, imagina, para mim, as cenas não são pré-determinadas, há raciocínio, mas é mais depois, o meu processo do estúdio é, o que é que eu estou a sentir hoje? O que é que me aconteceu? Chateei-me com a minha namorada há bocado, então é isso que eu vou escrever, está a perceber? Não é tipo, ok, este álbum vai para precisar de uma música em que eu me chateei com a minha namorada, então vou me chatear com a minha namorada e depois vou escrever, não é? E então, tipo, eu no fim é que vou meio, tipo, tentar compreender, como se fosse o psicólogo do gajo que escreveu o álbum, estás a ver? Eu vou tentar compreender, ok, então o que é que o teu subconsciente está a tentar dizer com isto, não é? Olha, ok, esta peça liga com esta peça, e esta peça liga com esta peça, e eu construo as histórias no fim, vamos dizer assim, quer dizer? Que é o contrário do Papião, curiosamente, ele é tipo, ele já sabe o público inteiro antes de gravar, eu não sei nada, normalmente sei o título do álbum. Antes de começar, antes da música, sei o título do álbum e depois vou compreendendo o que é. Com os dois álbuns, por exemplo, The Art of Swirling Down, lançaste em 2017, em 2017 foi o Art Forgiven, deste dois anos entre estes dois projetos. Com algum motivo especial, ou por uma certeza mentira, o feeling em ti, ou foi mesmo estratégia? Não, foi mesmo tipo o tempo que demorou até estar um outro álbum, eu levo, tipo, Kanye West é uma figura bem polémica hoje em dia, mas há uma cena que eu disse numa entrevista, Back In The Days, que eu levo comigo sempre, que é, Tu tens o primeiro álbum, bem da vez o primeiro álbum do artista é aquele álbum, não é Nas, Elemerick, tipo, tens aquele primeiro álbum e tens boas artistas que o segundo álbum não é o segundo álbum, é o 1.1, estás a ver? E o terceiro é o 1.2 e o quarto é o 1.3 e parece que estás só a fazer o primeiro álbum um bocadinho melhor, estás a ver? E na discografia do Kanye tu vês, tipo, saltos muito grandes, de álbum para álbum, sonoridades completamente diferentes, estava a rapar, agora está com autotune, agora está... E eu, ou seja, eu tento levar a minha carreira dessa maneira, não estou a tentar comparar, mas a cada álbum, se eu não tenho uma cena diferente o suficiente do anterior, eu não vou estar a lançar um álbum. É um bocado assim que eu olho. Sim, sim, sim. Ahn... Braga... Eu... Já disse... Antes de preparar as entrevistas, eu estou aqui só para chatear. Gosto, gosto, gosto. Ahn... Eu falei com o Louis Johnson, há tempos, e eu e ele concordámos que o Burnaboy faz, esse naja, esse top que todos os americanos estão a amar, mano, o pessoal do... Cabo Verdeano, o Tuga, já faz milhões, braga, os 4 Plus, Nelson Freitas, essa vibe toda, braga, mesmo em inglês, braga, tipo, se fores buscar, tipo, os 4 Plus, o... A base, na nossa frente, antes de ter careca, esse é ter careca, né? Os primeiros anos do Louis Johnson, tipo, a cena do DJ, para artista, eu não vejo grande novidade, né? Claramente, que a cena chegava para os Grammys, a ter Oscars para melhorar FromBeat, a irem buscar o Felakut, tipo, a cena ter... a cena fixe. Mas, braga... Pra mim, o pessoal, Tuga, Budurra, faz a ver? A fazer essa... essa... essa sonoridade há bom tempo. Tu ouvias esses... esses gajos que eu citei, né, São Freitas e o Caneco? Ou já já pensaste em ouvir, tipo, o Burnaboy? Onde o conhecimento desde o Burnaboy, e depois ouvi esses gajos, tipo, os álbuns de 2008, início de 2000? Yeah, yeah. Yeah. Não, honestamente, não ouvi imenso. Não ouvi imenso. Tenho bom respeito por esses artistas. Amo o Looney Johnson, o trabalho do gajo, tipo. Até mais como produtor, acho que, tipo, tem uma visão mesmo fora do normal. E os produtores têm sempre uma vida difícil do género. Há bué hits que tu não sabes que foi o gajo. Sim. Há bué sons, porque quando dizes lá, fit Looney Johnson, que é o beat, é que é dele. Tu não compreendes quanto é que ele já afetou a cultura. Tanto em Portugal, como em todos os falops. Yeah, nesse sentido, qual é a minha leitura? Eu acho que há diferenças do trabalho que eu conheço. Claro que eu posso... Há álbuns que eu desconheço e, se calhar, estão lá cenas que tu estás a dizer que eu depois lhes vou ouvir. Sim, sim. E vou perceber. Mas eu acho que há uma cena com o Burnaboy que eu, na minha visão... Vou fazer uma comparação um bocado grande. É um bocado um stretch, mas eu acho que vocês vão perceber o que é que eu quero dizer. Eu vejo o gajo como vejo o Bob Marley. Ok? Há artistas inacreditáveis de reggae e há o Bob Marley. E o Bob Marley não é necessariamente melhor do que eles. Ok? Mas ele como artista, no pacote inteiro, na forma como ele escreve, na forma como o visual está trabalhado, na forma como os álbuns funcionam, eu acho que ele é muito diferente da maior parte dos outros artistas do mundo. Simplesmente a comparar com artistas de Afrobeat ou com artistas africanos. E eu acho que essa cena distingue, eu acho que há uma coisa muito especial nele. Acho que não é só os prémios e os... Acho que isso é uma consequência do trabalho que está a ser feito. Mas eu sinto isso. Mesmo comparando com o Whisky, com a Thames, eu adoro a Thames também, por acaso. Mas mesmo comparando com os contemporâneos dele que estão um bocado a fazer o mesmo trail, eu sinto que ele é diferente. Acho que o Russell, a estrada da pessoa, como a pessoa surge, conta muito de como a pessoa vai ressuscitar a tua música? Como assim? Que a estrada real do artista que nós conhecemos, tipo de Bob Marley, a cena do futebol, as imigrações, as merdas que ele teve lá com a cena política, é que torna a cena um bocadinho melhor? Eu acho que... Eu acho que faz... Eu acho que faz parte, já. E acho que é um desafio grande para os artistas. Porque acaba... Num artista como o Bob Marley acaba por ser quase a mitologia dele, não é? Tipo, qual é que é o contexto. Eu acho que isso muda completamente se tu deves-te identificar ou não... Com o... Mas eu não perguntei nada. Se tu deves-te identificar ou não com o artista, não é? É legal. Mas é... Ya, por acaso... Imagina, como artista, eu acho que é um desafio grande porque tu... Não é? É tipo, why should people care, não é? Tu tens... Tu podes fazer grandes beats com grandes melodias e as pessoas simplesmente não se importarem com isso, não é? Normalmente a identificação da parte das pessoas vem de... Vem daí do que estás a dizer, da história do artista, não é? Olha, ele vem do mesmo sítio que eu, não é? Ele preocupa-se com as mesmas coisas que eu. Nesse sentido, eu acho que faz toda a diferença, não é? Como é que tu te veste como artista? Tens 30 anos, estás a ver? É... És provavelmente... Ah, a par do G-Sun, a par do Kitt Typplo. Do Toi Toi. Tipo... Ya, a nova grande geração de música portuguesa, estás a ver? Ou seja, provavelmente daqui a 10, 20 anos, estás a ver? Nesses clubais vão ser vocês, tipo, aí no palco a jogarem os novos putos, estás a ver? E é uma música cada vez mais liberalizada, mais internacional, estás a ver? Mas a música portuguesa não é internacional, entende? Perfeitamente. Sim, mano, tipo, quando um cara às vezes para a barra, o George é cabo-verdeano, então ele está a ser internacional cá, estás a ver? Tu pensas, tipo, na internacionalização, tipo, da tua cena, tipo, tu tens três álbuns fantásticos, estás a ver? Provavelmente depois dessa entrevista vais ganhar, tipo, bué de mangoles, estás a ver? Bué de moçambicanos, que os dois países juntos têm 60 milhões de pessoas, está a ver? Todos têm a idade do Bruno lá. Estás a ver? Tu pensas, tipo, na cena fora de Portugal? Claro que sim, claro que sim. Eu estou a trabalhar para isso desde o início, estás a dizer? Eu só acho que... E daí, tato a dizer, tato a dizer há bocado, vocês estavam a dizer, anda atrás de você, anda atrás de ti há quatro anos e eu estou atrás de vocês. Porque eu tenho essa mesma sensação de, desde o início, estou a tentar furar, obviamente, para Angola, porque é a terra do meu pai, né? Mas para todos os palops, porque são, que falam a nossa língua e temos essa vantagem, e para fora também, e para onde não se fala a nossa língua. E cada vez que estamos no estúdio, nós estamos a tentar fazer cada vez melhor para teres uma música que consegue ser, né? Profunda, ao mesmo tempo que, na sua superfície, é boa de ouvir, agradável de ouvir, bacana, dá um bom feeling. E esse tem sido o trabalho desde o início? Sim, a tua música, claramente, o que eu vais te dizer, vai-me questionar, quando me faz o Slow-Fi, na minha vida, foi com essa ideia de que, ok, vocês estão aqui, vão ouvir, vão relaxar, vão pensar, que de alguma forma pode, tipo, internacionalizar... Não, não, não. Mano, relaxei-me com o Slow-Fi, eu estava a bater mal em casa, pandemia, tipo, estou fechado em casa, estava sem estúdio nessa altura, já estava mesmo a bater mal, mano. E estava tipo, ok, comecei a focar-me noutras coisas, parei de fazer música, comecei a focar noutras coisas, e como estava a focar-me noutras coisas, comecei a ouvir música Low-Fi. Porque sabe bem, não é, é boa de relaxante. E daí, um certo dia, pensei, pá, eu se calhar consigo fazer isto também, não é, não me parece assim tão difícil. E peguei, foi tipo, dez dias, dez sons, tum 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 tum, fechei, vamos misturar, lancei. E tu aprecias-me também uma terapia para ti? Para mim? Sim, 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 sim. Criou boias mudanças na minha vida, boias mudanças na minha vida. Eu é curioso porque eu tenho, eu tenho, tenho andado a, 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 a lidar na minha cabeça com a ideia de ser o melhor, ok? Como é que eu, 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 sempre foi bem difícil para mim, tipo, pensar, não, eu sou o melhor, ou eu vou ser o melhor. Sempre achei que isso era uma coisa pouco humilde. Mas ao mesmo tempo, há, há um problema em tu não acreditares que podes ser o melhor. Tu não te vais dar esse espaço. O melhor precisa de várias coisas para, para conseguir ser o melhor, não é? E é bem curioso porque a pandemia deu-me um bom shift do tipo, não, então, se eu, se eu vou ser o melhor, eu preciso de fazer exercício todas as semanas, se não todos os dias, não é? O melhor não pode não, não é? E são, e são, é da cliques, tipo, hum, ter começado a ir ao psicólogo. Mudou completamente a forma como a minha cabeça luta contra mim, percebes? Tipo, ou, ou, ou a, ou a, ou a favor, não é? Ou, ou uma ajuda. E, hum, neste momento eu até estou nas, 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 nas aulas de canto. Tipo, que é uma cena que eu nunca achei que ia, que ia, que ia, que ia entrar. E eu, sim, estou a fazer boas cenas que não estão a dar uma, estou-me a permitir a mim próprio, tipo, hum, como é que eu ia dizer? Hum, hum. Hum, 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 hum Você vai ser o melhor. Mas nessa linha de pensamento que você vai fazer o Where You, tudo isso na música é do que a gente vai estudar e tocar para os dois MCs, você vai perceber? Ou seja, é... Faz parte desse caminho para ser o melhor. Curiosamente tem bem a ver com o que eu acabei de dizer. Não conscientemente, o som o Where You At foi desenhado como uma comeback song. Como tens no Steel Dre. E é uma comeback song nesse sentido. E eu sabia que depois das coisas que eu fui lançando e do Slow-Fi, eu queria criar um momento de cara feia. Estás a ver? E isso era bem importante, porque bem bue de onde eu comecei, bue sons de bars e este som para mim era bem importante para dar o início ao que vai ser o caminho até ao lançamento do álbum. E era bem importante, tipo, que não tivesse uma sensação de eu ter lançado mais um som, mas que haja uma sensação mesmo. Ok, isto é mesmo uma cena completamente diferente de um momento novo. Sendo que ao mesmo tempo, só para completar, é um som que fala bue sobre a ideia de, conceptualmente fala bue sobre corpo, mente e espírito. Como essas coisas têm de ser trabalhadas para tu expressares o teu potencial real. Eu passei bue de anos só no estúdio, passei bue de anos só aqui, as gansas, não sei o que, dormi bue tarde, bue maus hábitos e me meter o meu puto. Foi bue difícil ao início, não é? Mas foi a cena que eu neste momento sinto que estou muito melhor fisicamente, mentalmente e criativamente do que estava há 5 anos atrás, quando tinha todo o tempo do mundo para estar no estúdio. Os filhos têm essa cena, um gajo tem que criar fisico, não um gajo derrota no Bolsonaro no futuro. Os filhos estão fazendo uma merda estranha. Não aconselho ninguém a fazer. Uma das cenas que nos levou e provavelmente nos aproximou foi na apresentação desse single, que chamaste o mano para fazer, pensaste no cover da cena. Hoje, a música e a arte também estão bem ligadas. Estás a ver? Tu sempre foste um bom conceito alto nas tuas capas ou foi a última cena que pensaste? É um problema. Ou seja, sempre foi um bocado a última coisa. Eu sempre fui muito focado no áudio, na música. Eu sou engenheiro de som. Comecei como engenheiro de som. E eu comecei a reparar do último álbum para este, que virá agora, que era claramente um dos sítios onde íamos crescer, obviamente. Videoclipes, as capas, a imagem no geral. E então foi uma aposta nesse sentido. Com alguma antecedência estar a juntar com o Fidel, foi o Vils que nos apresentou. E conseguir fazer esse trabalho de uma maneira que comunique muito melhor o que é que está a tentar ser passado. Porque eu também acho que, lá está, voltando à cena da internacionalização, o visual é claramente uma chave gigante. Eu sigo a isso, por exemplo, com o PNL, que é um grupo francês que, pelo mundo inteiro, as pessoas identificaram-se por causa daquela série de clipes, que é low budget, mas que toda a gente compreende quem é que eles são. Sim. Braga, em contrapartida, ninguém curtiu do som do Colossus, Braga. Hã? 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 Ninguém curtiu? Ninguém curtiu. Estou a falar de uma redação, que são quatro homens, seis mulheres, ah, então! Ou já? Lindo, não curtiu? Tipo, no dia para ir fazer entrevista contigo, lá na apresentação do single, vou eu, vou eu, vou eu, vou eu. Já. Então, Malta, o que é que é a tradução? Ah, já, um som. Tipo, a cena do Colors, tipo, o grande Colors e o Caneco, pressiona, tipo, ou aquele som, claro, o som é bom, mas o pessoal compara com as outras cenas, estás a ver? Houve alguma pressão quando vais a fazer tipo de cenas, ou chegaste, me tens a mão no saco de sons. Vou levar essa merda. Lindo, antes de mais, obrigado, obrigado. Para mim, o Colors era um sonho que eu já tinha há bem anos. Era uma cena que eu queria mesmo alcançar. A decisão de qual som é que deveria ir. Podemos dizer assim, eu tinha coisas mais orlhudas para levar. Achei que era de levar uma cena mais conceptual. E uma cena que pudesse falar mais facilmente com pessoas que não percebem a língua. Ok. Teria sempre algo a ganhar e algo a perder. Sim. Mas fiquei bem contente com o resultado final. Obviamente não será para toda a gente. O que é isso aí, né? Dos Tugas. Dos Tugas, isso já incluindo todos os gás que vieram da Tugas que passaram no Colors. Acho que o trampolim maior foi para Pongo. Ah, engraçado. O trampolim maior foi para Pongo. Que... Não sei qual é o feitiço que ela faz. Ela enche merdas em França que ninguém enche. Ninguém não. Tens a ver. Ah... E tem sido o trampolim para muitos artistas internacionais. Tipo... Tu olhaste o Colors como esse trampolim? Como esse possível trampolim? Olha, eu olhei como um... Como um... Como um... Como uma... Como é que eu quero dizer? Ah... Se eu for falar com um artista em inglês que eu curto. E lhe mostrar o... O Colors. Ele vai perceber... Tipo... Ele vai ter um ponto de referência. Estás vendo? Eu olho mais como isto. Ok. Acho que o Colors também já não tem o público que tinha... Há 6 anos. Vamos dizer assim. 7 anos. Hum... E eu acho que o... De qualquer das maneiras. O trabalho é sempre feito por todo este exemplo da Pongo. Eu acho que é um exemplo bué... Bué dope. Porque... Ok. Eu não sei quanto é que o Colors foi trampolim especificamente para ela. Mas o trabalho dela, mano... A questão é essa. É tipo... Ok. Viste no Colors. Apareceu o teu nome. Mas quando tu abres o Spotify. E ouves o álbum. Está excelente. Sim. Está excelente. E consegue atingir. E tabu é diferente. E consegue atingir pessoas. É que não percebam a língua. Lá está. E eu acho que... Nunca vai substituir o trabalho de casa. Sim. Está vendo? Daí olha para aquilo mais como... É uma montra. Olha. Estou ali no vidro da FNAC. Há pessoas que passam por ali. E que podem em coisa. Mas quando elas chegarem ao Spotify. Quando elas chegarem ao disco. É que elas vão ficar ou não. Vou comprar a bilhete ou não. E aí há aquela pressão dos styles. Tipo... Qual é o meu grifo que eu vou levar no copo? É... Existe essa pressão? Tipo... Tu é que levas? Ou eles é que sugerem? Como é que funciona? Não, não, não. Tu é que levas. Eles são pessoas bem simples. Mas tipo... Aqui na nossa discussão interna. Foi para nós. Qual é o Marmos? Vamos dar primário. Vamos dar Marmos novo. Como é que foi a cena? Para chegar-te àquele grifo. Eu já estava... Já estava a trabalhar com Alexandra Moura. Hum. Para Boa Senas. Ela deu-nos ajuda com a capa do Where You At? Mesmo entre mim e o Fidel. Ela consegue meio atravessar muitos. Sim, sim, sim. Hum... Que é... São pessoas habituadas a trabalhar no visual. E então nós discutimos um bocado essa cena de tipo... Hum... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que podíamos levar? Como... Como o som começa com Canta Lentejano. O... Eu tive a ideia de pá... Eu acho que era dope tipo... Fazer a cenazinha que os escotas fazem. Sim, sim. E então ok. Temos que ter um colete. E partimos da ideia do colete. Com algumas peças que ela já tinha lá. E... Ah! E vamos dar aquilo. E podemos esperar no teu próximo álbum um registro mais parecido ao Where You At? Ou a Grandez-a? Hum... Ou vai ser um misto de muita coisa? Eu acho que para Senas a Zero é difícil. Eu sou um gajo que... Imagina-me. Se eu já fiz um som. Eu não vou ao estúdio fazê-lo outra vez. Estás a ver? É uma coisa que joga contra mim. Hum... Mas acho que não... Não tem lá o... Fecho. Sim. Sim. Ou seja... Não diria nem um nem outro. Perfeito. Então... Qual é o conceito que queríamos esperar no teu álbum então? Tenho em conta que os três que fizeste... Os dois... Na verdade... São cambalhos completamente diferentes uns dos outros. A começar na música... E acabar nas cafas. É. Acho que é tipo Markizal, mas tipo Rich Cal. É. Quem sabe? Quem sabe? É... Claro. Eu acho que... Honestamente eu não quero revelar muito a este ponto. Há uma linha que liga esses dois sons, que é uma boa pista. Sim. Certo. Mas... Mas é... Não, eu acho que vai ser curioso quando as pessoas puderem ouvir, é. Brother... Essas são as partes das perguntas que eu tenho lá na minha caixa de perguntas há bom tempo. Sim. Entre os dois álbuns do Papo. O primeiro álbum do Papo era você. Hum. Entendes? E dava para sentir. Entendes? Caralho, mano. Quem está a cantar? Você está a ver? É, eu sempre achei isso. É engraçado. É. E nesse álbum... Hum... O puto... Puto já teve mais ele. É. Você está a ver? É... Tu és tipo... Aquele produtor tipo Kanye West, tipo assim... Não, vai ser bom quando o dedo está bom. Não é? Ou és daquele gajo mais relaxado e o que é negro. Porque nas cenas que tu mexes, dá para sentir que estás lá. Ok. Estás a ver? Também não sei se tipo, se é a pressão, se és um artista bom também. Que os artistas sentem. Estás a ver? Hum. Como é que te caracterizas como produtor? Hum... Eu acho que varia um bocado por... Quão mais artista eu me tornei e menos produtor me tornei. Porque são um bocado... São o contrário. Não é? O artista tem de estar no estúdio a direcionar toda a gente. E o produtor tem de estar no estúdio aberto. Ou com o artista... Pelo menos filosoficamente na... Na... Na minha cabeça. Como é que eu me vejo como produtor? Eu vejo-me mais como... Como um produtor curto de tipo... Já conversar com o artista tipo... Olha como é que está o teu dia. Como é que estás a sentir agora? O que é que tens andado a ouvir? O que é que tens andado a fazer? E tentar sempre partir de um ponto de vista. Boé humano. Claro que tem as cenas que eu estou a gostar neste momento. Cenas que eu podia experimentar de fazer. E eu acho que o álbum do Papi foi um choque de nós os dois. Em termos de... Dos momentos da vida em que nós estávamos. E querermos os dois boé que aquele álbum acontecesse. Tanto nós fizemos o álbum em seis meses. Está a ver? Foi mesmo tipo... Uma... Uma corrida boé grande. E só boé bem. Só boé bem. Mas para dizer. Entre os dois. Eu sinto boé que o segundo. Dá-me uma sensação de orgulho. No meu mano. Está a ver? Boé é grande. Boé é grande. Porque eu não estive lá. Está a ver? Eu estive lá. Quando ele precisava de um... Olha o que é que achas deste? Ou não sei o quê. Mas eu não estive lá no day to day. Está a ver? E ouvir o produto final. Quando saiu. E sentir tipo... O quão... Unapologético. É. Estás a ver? O quão tipo... Não vamos reduzir esta música para dois minutos e meio. Para ela passar na rádio. Percebes? É. Não vamos simplificá-la para... O miúdo. Que dá para gangsta. Se identificar e ficar na minha... Estás a ver? Não. Esta é a minha história mesmo. Estás a ver? E eu acho que nos dias de hoje é raríssimo apanhas um álbum desse género mano. E eu estou... Fiquei mesmo... É mesmo orgulho. Que eu sinto pelo gajo. Estás a ver? A fã dos álbuns do Papillon. No Deepak como ele disse. Você é mesmo... Ok. É um papi. Mas veja claramente que você pode trabalhar com um Slow J. De de alguma forma. Não tens medo. Ou os caras não tinham medo. Que aqueles fossem... Que uma presidência do género. O papi está a trabalhar com um Slow J. Então... Todo o gisto do papi a partir de agora vai ser sempre Slow J. Estás a ver? Ou seja... Um pouco da tua música no Papillon. Isso não está um pouco de confusão. Claramente com muitas proporções. Eu percebo. Imagina... Nós... Isso foi uma coisa que foi uma surpresa completa para nós. Quando a música começou a sair. Ok? Nós no estúdio nunca estivemos minimamente conscientes dessa sensação que algumas pessoas ficaram. O que é que eu acho que pode ter dado origem isso? Se calhar a escolha do primeiro single. Eu sinto que foi uma cena boé. Que é boé. Que é ele a cantar. Que é melodico. Que é... O que é curioso é que tipo... O papi... Ele também já tinha tipo influências de rock. O papi também ouvia tipo Blink Biscuit. Também. E as pessoas é que tipo... Se calhar não... Ele não tinha dado a conhecer isso às pessoas. E... A primeira prioridade quando estávamos a escolher o primeiro single. Para mim... Era as pessoas perceberem que tipo... Isto não vai ser mais... Lá está. Não vai ser 2.1 de Grognation. Eu precisava que as pessoas tipo... Compreendam que isto é uma cena totalmente diferente. E então acho que fomos tão arrojados tipo... Na escolha do single. Que acabámos por fazer as pessoas sentirem que ele estava no meu universo. Eu acho que se calhar... Os singles eu acho que têm boa influência na perceção que as pessoas têm dos álbuns. Porque nós ouvimos os álbuns antes dos singles. E eu acho que se calhar... Há muitas outras músicas naquele álbum que se tivessem sido os singles... Acho que a perceção tinha sido bastante diferente. Mas... Mas é. Brano... Estou com um burro. Como é que funciona? Já vem tudo da música ou ainda tens que fazer tipo uns part times no meca à noite? Não, não, não. Graças a Deus vem da música, já. Desde os direitos... A tua música toca para caraças... Tipo os concertos são caros... Não é? Há dessas tantas fixe e se parares de cantar tipo... Já ficaram dois anos sem cantar. A massa continuou a cair fixe. Pá... Até agora... Até agora já. Até agora já. Ou seja... Obviamente... Imagina... Eu toquei três concertos nos últimos quatro anos. Não é? Porque queria acabar o You Are Forgiven. Porque pandemia. E porque queria acabar o próximo. Obviamente não estou de tesla à porta. Estás a ver? Também tive de fazer opções no sentido de ter o meu conforto artístico. Ou o meu conforto pessoal. Não é? Mas graças a Deus não nos falta nada. O vosso do fone toca muito para concertos. És mais do gajo que diz não. És o gajo que pergunta aonde? Entende? Ou és do gajo tipo... Que tens um manager. Chato. Temos dito. Entende? Não, não. Eu desde o início que nós estamos a trabalhar com uma agência que é Radar dos Chons. Que faz o agenciamento entre os concertos. E eu tenho 100% de confiança no trabalho delas. Nós no início do ano sentamos e tentamos perceber. Olha... Que tipo de cena... Quantos? Uma cena bem importante. E depois... Que tipo de... Que está mais tipo... A dar concertos para a Cota. Estás sentado. Que está mais a dar concertos para os produtos na universidade. Queres ir aos festivais? Não queres ir aos festivais? Como é que a estratégia faz sentido este ano? E consoante a estratégia, elas vão correr atrás. Ok. E tu és mais artista de quê? De festivais? Ou artistas mais de concertos? Porque tu... Almusejas? E há... E há... E há... Eu acho... É tudo um pouco. Ou seja... Em Portugal... Tu tens... Tens um bocado... Enquanto só tocas em Portugal... Tens um bocado de escolher do que há. Sim. Né? Do que há. Eu curto... Por exemplo... Semanas académicas. Porque... Porque acho que tem a energia jovem. Tipo... Quer estar aos saltos. Quer estar a curtir. E... E acho que isso é diferente tipo... De uma... De uma festa da terra... Num... Num... No interior do país. Ou... Há uma diferença muito grande. Os festivais são fixos. São um bocado do here and miss. Para mim. Tipo... Há festivais onde... Hum... Como há tantos públicos diferentes. Às vezes... Já houve dias em que eu toquei tipo... No super box, super rock. Em que estava à espera de não aparecer ninguém. E apareceu... 10 mil pessoas. E já houve dias em... Vezes em que estava à espera que aparecesse 10 mil pessoas. E depois que está a mãe tipo... Não é? Estava à espera do próximo. Estás a ver? Eu acho que os festivais têm sempre um bocado esse... Esse risco. Bruno. Estou a pergunta a Solajé. Você quer falar com o Solajé? Hã? 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 Brother. Obrigado. Calma aí. Vou pedir que te olhares para a cama. E te apresentares para aqueles gajos de Moçambique e da Angola. Que não te conhecem. Eu sou o Solajé. Rapper, cantor, produtor. Muito prazer e espero que curtam da minha música.